Música Ele é o primeiro veículo 100% elétrico da marca Que entrega muito luxo e potência Eu estou falando de 408 cavalos e 67 quilos de torque Garantindo 0 a 100 em 5,7 segundos É isso aí Hoje, Audietron Sportback Performance Black Nos mínimos detalhes Música Iniciando aqui pela frente do nosso Audietron Já percebemos linhas mundiais da marca Sempre passando muita elegância para o modelo Com a grande grade Só que percebam que cerca de 80% dela é fechada pessoal Isso aqui é para ter o menor arrasto possível Como nós não temos motor a combustão Então não precisamos de arrefecimento aqui Sendo aberto mesmo cerca de 20% da grade aqui Para alguma coisa de arrefecimento de bateria E nós temos sensor de estacionamento dianteiro As quatro argolas num acetinado metálico Que poxa, deixa ela bem sóbria com os acabamentos Aliás, essa cor aqui é a cinza Daytona Que chama muita atenção É um carro realmente que combina muito A cor do carro com detalhes em preto piano E com a câmera de mão Vou mostrar detalhes aqui do conjunto óptico Que aliás, é full LED Em dupla parábola Com caiu de projeção de longo alcance E é um farol dinâmico Com características de tecnologia Matrix Pessoal É o que tem de mais avançado na marca E por conta da potência Nós temos aqui o lavador de farol Que acompanha nas imagens Como que é o efeito luminoso dele Que realmente é muito bonito Abaixo nós temos sensores de estacionamento Por tudo aqui Porque ele tem o ACC com parque assist Aqui nós temos uma grande captação de ar Que de fato é funcional Que deixa ele grudado no chão Mais abaixo nós temos o acabamento em preto piano E aqui a assinatura dele E-tron Poxa E aqui o brasãozinho S-line, né? A tagzinha dele Que é o modelo esportivo Distanciando aqui Percebam as suas medidas Que realmente São grandes, pessoal E como ele é 100% elétrico Esse aqui nós temos dois motores Que combinados Chega a 408 cavalos Um motor no eixo traseiro E outro aqui no eixo dianteiro Então aqui a gente acaba tendo Um porta-malas aqui na frente, pessoal Que eu já vou aproveitar E mostrar para vocês em detalhes Porque aqui Vocês já conhecem, né? A auto-ignição É nos mínimos detalhes Não podemos deixar passar nada aqui Vamos ver Abrindo aqui o capô dele Aí E claro Duas alças portográficas Para elevar aqui O capô Fica ausente a manta acústica Porque não se faz necessário Porque aqui não tem ruído De motor algum É tudo elétrico aqui Com a câmera de mão Percebam que no lugar Do motor que seria a combustão Nós temos aqui Até um porta-malas Um porta-luvas Dá para dizer Onde você leva Toda a parte de cabo Para carregamento dele Em estações Olha aí Com luzinha em LED Para te auxiliar a noite Ok? Aqui E aqui alguns módulos Alguma coisa de inversor Conversor Tudo aqui Cabos laranjas Referenciando alta tensão Então, beleza É tudo fechado mesmo Tendo aqui Itens de inspeção Apenas O compartimento da água Do parabresa Somente isso Que você vai se preocupar aqui Somente Com a água Do parabresa mesmo Vamos fechar aqui Ok Olha só E por incrível que pareça Esse carro aqui Pesa 2.270 quilos Mas mesmo assim Ele tem Um 0 a 100 De 5,7 segundos Aqui na lateral Nós temos um comprimento De 4 metros e 90 E o entre-eixos De 2,92 É um entre-eixos Bem alongado Para dar conta De armazenar 36 módulos De bateria No assoalho dele Gerando uma potência De 300 kW Gente É muita potência Realmente Aliás O e-tron É uma plataforma 100% elétrica Esse carro aqui Nasceu elétrico Ele não é derivado Dos modelos A combustão Na marca Ele é um genuíno Eletrificado De fato E olha só Essas rodas Nessa versão Performance Black Realmente Bem grandes Ela é De 21 polegadas Com a medida Do pneu Pessoal 265 45 Olha o tamanho Dessa roda aqui Vem assinado Audio Sport A pinça É laranja Assinado E-tron Ela é em biton Com a face polida Realmente Uma roda Incrível Com uma dimensão De pinça De freio Também Condizente Ao porte Do carro Que aliás Este carro aqui Ele tem suspensão Adaptativa Nas quatro rodas Pneumática Ou seja Ele se adapta A qualquer situação De terreno De performance Para pista Como até mesmo No segmento Off-road Ele manda Muito bem nisso Que depois Lá dentro Eu vou mostrar Para vocês Os modos De condução Aqui na lateral Fica o bocal De abastecimento Que percebam Aqui com a câmera De mão Com um toque Ele vai Abrir aqui Para mim Tá Então eu faço O carregamento Por aqui Terminou o serviço Beleza Tira da tomada E fecha Olha que bacana E isso aqui Fica tudo na lei Do menor arrasto Possível Pois este carro Aqui é todo Desenvolvido Em túnel de vento Para ter o mínimo De arrasto Mais eficiência Com isso Ele economiza Consumo De bateria Perceba O seu retrovisor Que aqui No caso É todo Com câmeras Pessoal Isso aqui É um opcional Com a câmera De mão Vocês vão ver Aqui Como ele faz Tipo uma asa De um avião Aqui Indicação em LED E aqui Uma câmera De alta definição Que reproduz Lá dentro Do carro Na tela Uma qualidade Incrível De imagem Pessoal A área Em vidraçada Recebe acabamento Em preto piano Que o carro É a proposta Black As maçanetas Tem acesso Facilitado Com chave Smart Key E o legal Pessoal Também Olha aqui No chão Ele tem Assinatura Em LED Olha lá E-Tron Que reproduz Aqui no chão Para você Sempre estar Lembrando Que você vai Entrar Num carro E-Tron Aqui a soleira Iluminada S Tá Olha só Que bacana A gente logo Vai ali Para dentro Enquanto A gente Vai vendo Ele aqui Por fora Beleza Olha o caimento Do teto Como é suave Né Ele é um Sportback Pessoal Olha isso Poxa Bem com linhas Suaves Agora A gente Vai ali Para trás Para ver Detalhes Aqui na traseira Temos vários Elementos Que chamam Atenção Ao começar Pelas suas Lanternas Que é em corpo Duplo Que invade Bastante A lateral Do carro E são Interligadas Com efeito Luminoso Uma assinatura Singular Como vocês Podem ver Nas imagens E ela é Dinâmica Chama Muita atenção Percebam Também O caimento Suave Com pequeno Acabamento De aerofólio Que com a Câmara de mão Percebam Como ele faz Aqui Um acabamento Aqui Poxa Fica bem legal A logo Em aço Escovado Assinatura E-tron E aqui A tração 4 Pessoal Sensor De estacionamento Traseiro E nós temos Luz De nevoeiro Dos dois lados Com lanterna Cega E claro Ausência Do escapamento Porque esse carro Aqui Não queima Combustível Fóssil Aqui é 100% Limpo E 100% Silencioso Aqui nós temos A câmera De ré E a gente Já vai conhecer Aqui O espaço Do porta-malas Que aliás Tem 555 litros Muito bem acabado Todo forrado Aqui nós temos O banco Que é Tripartido Nós temos Luz de cortesia Em filete De LED Dos dois lados Ganchos Para fixação Da carga Fixação De cadeirinha Por top Tether Aqui Redinha Para acomodar Algum volume Temos também Aqui A rede Para acomodar A carga Ok E abaixo Aqui Desse tampão Rígido Nós temos Um step De rodagem Temporária Ok E aqui Ainda Mais um Compartimento Para guardar Alguma coisa Olha só E por conta Da medida Ser diferente Ele vai te dar Segurança de rodagem De até 80 km por hora Olha aí Perfeito Cara Olha que bacana Aqui ele sobe Junto A esteira Que fica aqui No compartimento Dando vedação Aqui depois Tudo forrado Aqui Luz em LED Para fechar Você dá um toque E ele fecha Automaticamente Poxa Eu adoro isso Bem Agora que você já conhece O e-tron Em detalhes externos Deve estar curioso Para conhecer O que nós temos Lá dentro Esta é a chave Do nosso Audio e-tron É do tipo presencial Toda em preto Piano Material frio Travamento Abertura Da porta-malas E destravamento A logo Audi Então para dar partida Chave em qualquer lugar Dentro do carro Pé no freio Botão Start E-tron Em power Em power Não tem ignição Aqui Então o carro Já está Predisposto Ativado Para iniciar Aqui A condução Realmente Incrível Característica Dos carros Regeneração Regeneração Realmente Realmente é um veículo Que você pode Se deslocar De uma cidade A outra Tranquilamente Tem bastante Autonomia Mesmo Tá Olha só Teclando novamente Ele alterna ali Para cima Comando de farol Com acendimento Automático Nós temos Sensor crepuscular Comutação automática É matrix É tudo automático Aí Beleza? Do lado direito Comando limpador De para-brisa Com variável intermitente E sensor De chuva Modo automático Seu volante Com assistência elétrica É claro Revestido em couro Triliçado Tudo com metal Aço Escovado Nós temos Pedal shifts Para uma troca De marcha Mais eficiente Esportiva Toda parte Do comando De mídia Realizar e finalizar Chamada Comando de voz Fica tudo aqui Beleza? Nós temos Regulagem De altura E profundidade Por um switch Então aqui Ele é tudo Elétrico Pessoal Ó Pra cima Ó Ó Pra cima Pra baixo Prolongando Ó Trazendo pra fora Pra dentro Ó Tudo por um switch Aqui na coluna Então a coluna É ajustável Elétrica Aqui os comandos Do piloto automático Adaptativo Tudo por aqui Mantém distância Do carro da frente Tudo por aqui Você tecla aqui ó Ele me dá ali Um carrinho ó No canto Abaixo da velocidade Com a distância Do carro Segura da frente Você vai regulando E limitando Tudo por aqui Bacana Ainda o volante Recebe Assinatura S Porque ele é um carro Esportivo De fato E muito divertido Com certeza Acabamento de porta Tudo no macio Tudo no alcântara LEDs Por tudo Cara Você alterna Isso aqui Tudo revestido Em couro Vidro elétrico Nas quadras Travamento Tudo on touch Tudo Claro Incrível Memória Dois perfis De banco Abertura Do porta Balas Compartimento Som assinado Pessoal Bang & Olufsen Quem conhece Sabe Isso aqui É um som Incrível De muita Muita Qualidade Olha lá A câmera Então nós temos Uma câmera Full HD A alta resolução Que representa Nessa tela Aqui dentro Do carro Dos dois lados Ali a tela Pessoal Muito legal Isso aqui Para regular O espelho retrovisor Dá um toque Na tela Escolhe o lado Do retrovisor Que você queira regular No caso o meu E com a mão mesmo Pessoal Olha aí Com a mão mesmo Você regula O retrovisor Como você queira Beleza Vamos regular Do outro lado Tecla aqui No que eu mexo Aqui Olha lá Estou regulando O espelho retrovisor Do lado direito Pessoal Incrível Muito intuitivo Fácil de mexer Quando você deixa ele parado Ele já volta Ao estágio normal Legal Muito legal Aqui Acendimento do farol Modo automático Aqui Farol auxiliar Farol auxiliar traseiro Tudo por um toque Beleza É isso aí Aqui acabamento Amadeirado Aliás Esse acabamento Amadeirado Percorre tudo Painel Isso aqui É um detalhe É um opcional Tá Que você coloca Para dar mais requinte E personalidade Ao veículo Beleza Painel todinho No soft touch Caixa central De som Ele tem aquele som Som 3D É 360 Tem som Tem som Por tudo Te dá Aqui uma qualidade Sonora Incrível Airbag É por tudo Também Olha aqui Assinatura E-tron Tá Olha que incrível Que fica o retrovisor É muito legal isso Aqui tudo integrado Não tem separação Da porta Tá com o painel Alcântara Prontinho Aqui o visor Aqui o visor Fica vermelho Olha que legal Pena Que não adianta Acelerar aqui Que você não tem RPM Você acelera Não tem RPM É uma É um jeito diferente De conduzir um carro elétrico Mas olha só Não engane-se Ele entrega muito prazer Muita potência Também Com certeza Beleza Vamos lá Modo clássico Alternar sim É o que estava Modo clássico Beleza Voltando Vamos explorar um pouco Isso aqui Dá um vídeo Somente da multimídia De tanta coisa Que tem aqui Mas a gente vai Explorar aqui Alguma coisa pra vocês Modo do veículo Aqui a parte Do Audio Drive Select Como eu disse Ele tem suspensão Pneumática adaptativa Nas quatro rodas São um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Modos De configuração De condução E onde Ele vai se adaptar Ó Inclusive aqui Ele está no modo Off-road Ele vai subir A suspensão do carro Cara Olha aqui Baixar Né Ó Elevar a suspensão E ela vai subir O carro Deixando com centro Gravidade maior Para o segmento Off-road Modo Out-hold Eficiência Aí ele já vai baixar O carro Modo Conforto Automático Se adapta Modo Dinâmico Aqui é pra pista Cara Ele dá até a zebra Aqui Como se você estivesse Em um autódromo E ainda você pode Baixar a suspensão Incrível Isso aqui Muita tecnologia De fato Exibir veículo Aqui ele me dá Autonomia A quantidade de bateria Que ele está carregado 202 de autonomia De quilômetros Ele está me dizendo Aqui Que o ar condicionado Está ligado Está consumindo Alguma coisa Beleza Poxa cara Incrível isso Voltando Aqui Carregar Eficiente Aonde eu posso Colocar níveis De recarga Mais eficiente De regeneração De bateria Por aqui Tá Bancos Olha aí Acesso fácil Ao banco do motorista Aqui quando habilitado Aqui pessoal Eu vou habilitar Olha isso Eu vou desligar o carro Percebam Ó O banco está indo Para trás Ele vai para trás Para você Ter um conforto Maior Para sair De repente Você é grandão E até Fica mais fácil Para você Sair do carro É cara Até isso A Audi pensou Olha aí Vamos pegar aqui Vamos pegar já O áudio Para ver a qualidade Já que a gente Entrou aqui Vamos lá Aqui Poxa cara Uma qualidade sonora Incrível Bang & Olufsen Não preciso dizer Mais nada Com certeza Voltando aqui Toda parte Navegação Telefonia Mídias App A navegação Inclusive É incrível Exemplar Que você Que você pode Reproduzir No painel Do carro Também Voltando Ok Então realmente Incrível E não bastasse Essa grande tela Nós temos Uma segunda tela Toda de conforto Ar condicionado De duas zonas Aqui você Direciona o fluxo De ar independente De ar independente Para cada zona Então para o motorista Tudo aqui Para o carona Eu vou colocar No pé Somente Então não só Bastasse a temperatura Pessoal Que eu regulo Individual Também O fluxo De ar Individual Beleza Modo recircular Enfim Completo O ar condicionado Dele Botão Start Stop Para acordar Aqui o e-tron Drive Select Contor de tração Estabilidade Alerta Ventilação Dianteira E traseira Aqui ainda Nós temos Acesso facilitado Ao volume Da mídia Por aqui Tá Aqui Olha o seu câmbio Que incrível A manopla Cara Então você Dá aqui o P de par Que beleza Aí você Colocou aqui Ele me acende DS O carro aqui Tá livre Soltei o freio Se eu acelerar Aqui ele vai andar Já tá andando Pra frente Tá Puxando o freio de mão E dando P de par Puxa o acabamento Isso aqui parece Um manche de avião Muito legal isso aqui E você apoia A mão aqui Pra comandar O ar condicionado Tem essa função Você comandar aqui Bacana Aqui um grande nicho Aqui Uma esteirinha Puxa Mais compartimento Aqui Aqui um segundo Compartimento Deixar a chave Tomada auxiliar É um espelho oculto Beleza Apoia braço Revestido em couro Macio toque Aqui dentro Tudo forrado No veluto Aqui Tomada Para cartão SD Duas tomadas Carregamento USB Os bancos É mesclado Em couro E tecido Que poxa Prolonga aqui Para uma perna Uma pessoa mais alta É um tecido Muito legal Cara De um toque De alcântara Assim sabe Como tá na porta Olha que lindo S gravado Também opcional Essa cor cinza Clara Da coluna Na verdade Tudo pra cima É preto Alça de segurança Teto panorâmico Esteira Beleza Para sol Com espelho oculto Iluminação automática Em LED É claro Aqui Comando da esteira Olha lá Dando um toque Fecha automaticamente Vamos deixar aberto Pra ter uma iluminação natural E também O teto é com abertura Pessoal E aqui Iluminação em LED E é Pelaquele sistema De tato De presença Assim Mal e mal Você encosta o dedo Não chega nem a encostar o dedo Ele liga Cara Muito legal isso Aqui Para o motorista Desse espelho oculto Com iluminação automática Também LED Retrovisor central Do tipo Fotocrômico De borda infinita Pessoal Tá bom Vamos ver o porta-luvas Com toque Desce do tipo Suavemente Revestido Em veludo Com iluminação Em LED Lá ao fundo Beleza Ok Bem Agora que você já conhece Todos os detalhes Aqui da frente Vamos ver aqui Os detalhes Para quem Vai atrás Que com certeza Deve ter Um mesmo conforto Olha aqui Você repete Tal qual O acabamento Lá na frente Tudo macio Aqui Não economiza não Iluminação Também filete em LED Alcântara Macio Revestido Couro Tudo Inclusive com iluminação No chão No chão Para porta traseira Iluminação De soleira Tudo aqui Aproveitando Túnel central Ausente É praticamente Plano Os bancos Cinto de três pontos Para todo mundo Apoio de cabeça Para todos Aqui o central Do tipo vírgula Vamos ver aqui Aqui nós temos Dois porta copos E também Aqui um compartimento Muito legal Isso Cara Olha isso Tudo embutido Aqui a trava Dos bancos Vamos entrar aqui Olha o entreiço Que eu disse Um palmo É pouco Cara É mais de um palmo Com certeza Eu consigo facilmente Dobrar as pernas Aqui É muito espaço E conforto Com certeza Saída de ar condicionado Nas colunas No centro Tá Então nós temos Quatro pontos De saída de ar condicionado O ar condicionado Aqui É de quatro zonas Pessoal São duas zonas Lá na frente E duas zonas Aqui atrás Independente Não só Para a temperatura Como a velocidade Do fluxo de ar Individual E também A posição Do fluxo De ar Independente Ou seja É o mesmo Conforto Para quem vai Lá na frente Que incrível Esse ar condicionado Quatro zonas Totalmente Independente Tanto para a temperatura Fluxo E velocidade De ar Incrível Isso aqui Mais abaixo Ali Duas tomadas USB Totalizando A terceira E quarta Tomada Então são Quatro portas USB Aqui também Espelho oculto Aqui Com tomada Auxiliar De força Ali Olha isso Túnel central Como eu disse Plano Tá Alça de segurança Luz de leitura Aqui Em LED Tudo no preto Beleza Vamos ver a altura Para a cabeça Quase um palmo Bem aberto Pessoal Olha aí Quatro Cinco Seis Sete Dedos De distância Então adulto Do metro E noventa Vai Tranquilamente E aí Pessoal O que vocês acharam Do nosso Audio e-tron Performance Black Realmente Incrível Este modelo Aqui É um Semi-novo 2020 Com 20 mil Km E por 575.900 Você coloca Ele na sua Garage Tá bom É isso aí E até o próximo Vídeo Aqui no canal Autoignição Valeu Vídeo 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 Legenda por Sônia Ruberti